Aonde você foi? Aonde se escondeu? Desfiz a mesa vazia Um instante indigesto atrasa O amanhecer do meu dia Aonde você foi? Aonde se escondeu? Toda sexta, depois, depois, depois Eu não sei aonde você foi Aonde você foi? Aonde você foi? Aonde você foi? Aonde eu morríamos em quando não Se tens um plano, amanhã eu te descubro Não seria surpresa vindo de você, que pensa sempre, sempre sobre tudo Onde você foi, aonde se escondeu, desfiz a mesa vazia O instante de gesto atrasa, o amanhecer do meu dia Onde você foi, aonde se escondeu, vou dar seis pra depois Onde você foi, aonde se escondeu, desfiz a mesa vazia O instante de gesto atrasa, o amanhecer do meu dia Onde você foi, aonde se escondeu, vou dar seis pra depois Depois, depois, eu não sei, aonde você foi, aonde se escondeu Deixa a luz entrar na sala de estar, quer pra eu me lembrar Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós o resto Deixa a luz entrar na sala de estar, quer pra eu me lembrar Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós o resto Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós o resto Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós o resto Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós Eu ainda estou nesse frango abismo, que se criou, dentro de nós